A gente te importa, quer o que? Qualquer coisa pela emoção O cara não lê praia, aí o cara vai lá Mata esse bando aqui, ó Só ele, só ele, só ele Pode passar, só ele, só ele Vale, vale Vale, vale Vale, vale Como é que fala isso da Catarina, isso é o Alepa, isso é o Alepa Eu parei